Olha por que que eu falo que a Casa do Congelado tem uma coisa saborosa pra satisfazer o seu apetite, porque tudo aqui é muito bom. Gente, esse é bom demais da conta, eu venho aqui e acabo comendo uma bandidinha dessa inteira. Ele faz parte de um kit de salgadinho, né, de lanchinho, e tá com preço bom. São mais de 120 salgadinhos com essa qualidade aí que você tá vendo e comendo. R$36,00 com tudo isso aqui, já vem tudo embaladinho, prontinho. Em cinco minutos você tem lanchinho pra todo mundo em casa. Que maravilha, gente. Agora vem pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês esse kit aqui. É o kit que a gente monta conforme... Esse kit você monta com 20 pratos variados, 20 ou mais pratos variados. Esse kit que nós montamos como exemplo tem almôndega recheada, com rondele de queijos, lasanha, estrogonofe de filé, bife parmegiana. Bom, vários pratos deliciosos. Esse kit aqui, Luiz, que seria tudo isso aqui, né, que tá aqui atrás também. Quanto, saída? Por exemplo, duas de 59, quer dizer, você monta com 20 pratos variados, ganha 20% de desconto sobre preço tabela, pode pagar em duas vezes ou no cartão de crédito e ainda ganha essa bolsa térmica de presente na compra desse kit. São 20 pratos diferentes, esse é um exemplo. Então você pode montar como você quiser com 20 pratos variados. É um amor, né? Ela faz uma coisa gostosa, a gente come, enquanto eu como ela se encarrega de falar... Agora termina, de segunda a sexta-feira? De segunda a sexta-feira, das 9 às 20 horas, até as 8 da noite, sábado e domingo, domingo estamos abertos até as 5 horas da tarde. Estamos na Rebouças, 2838, com estacionamento na porta, aceitando todos os cartões de crédito e entregando na região toda sem taxa. Consulte que a gente te entrega ou vem aqui. E, mais, em tempo, provinha da Casa do Congelado. Você vem aqui, escolhe, prova por microondas. A Avenida Rebouças? Você leva 2838, 870-0105. Câmbara assim não, né? Ela já foi bastante.